Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da sétima semana dessa temporada Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês, apesar dos desafios estarem muito simples mesmo, tá? Olhem só a tarefa lendária, para você causar dano a oponentes, ou seja, muito fácil E as tarefas épicas vão ser as seguintes Uma delas, eliminar o oponente com uma arma improvisada Eliminar com uma arma primal e eliminar com uma arma mecânica, ou seja, muito de boas também Para você marcar armas de diferentes raridades Ou seja, você pode marcar as armas quando estão no chão, tá ligado? É só você clicar ali em cima do item que você marca Assim como estou demonstrando na gameplay de fundo É só você marcar raridades diferentes, ou seja, itens comuns, incomuns, raros, épicos e lendários Para você coletar carne ou pimenta Então estou mostrando aí na tela onde você encontra aquelas caixas consumíveis, tá ligado? Para você poder coletar pimenta E também estou mostrando agora onde você encontra os animais no mapa, né? Para você eliminar e coletar as carnes Consumir itens de coleta Então estou mostrando aí também onde você encontra todos os itens de coleta no mapa Um bom local para você fazer a missão rapidamente é lá no Pomar E a última tarefa épica para você caçar dinossauros Então está aparecendo aí onde se encontram os dinossauros no mapa para você eliminar Então está aí, mano, os desafios realmente muito simples da semana 7 Acredito, né, que nenhum de vocês vai ter dificuldade em resolver os desafios De qualquer forma, né, se você gostou do vídeo E se eu te ajudei de alguma forma, né, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito, ok? Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!